Nesta sexta-feira, o apresentador Celso Portioli passou por um momento difícil ao se despedir do grande companheiro de longa data, o diretor Roberto Manzoni, o querido Magrão. Dias antes, Celso Portioli já havia perdido uma assistente de palco do Passa ou Repassa, a Luana Andrade, com apenas 29 anos. E nesta sexta, 10 de novembro, ele se emocionou ao se despedir do Magrão. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber de todos os detalhes da despedida do diretor Magrão, aqui no Notícias Hoje. O diretor Magrão ficou conhecido em todo o Brasil como um dos grandes nomes do SBT. Ele era um homem de confiança do Silvio Santos e trabalhou muitos anos na emissora. Ele se destacou bastante na década de 90, quando dirigia o Domingo Legal com o Gugu Liberato. Seu nome era sempre lembrado no programa. Mas o Magrão começou a sua carreira bem antes disso, ainda na TV Excélsior, na década de 70. Ele passou pela Rede Globo, até ser contratado pelo SBT, em 1977, para dirigir o Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos. Depois, o diretor passou a comandar o Viva Noite, onde começou uma parceria de sucesso com o Gugu Liberato, em 1982. Houve uma época em que ele chegou a sair do SBT. Porém, foi recontratado algum tempo depois por ordem do próprio Silvio Santos, que sempre gostou muito de seu trabalho. Ao retornar, em meados dos anos 2000, ele comandou a reestreia do programa Silvio Santos e passou a trabalhar diretamente com Celso Portioli, no Domingo Legal. Eles sempre tiveram uma relação muito próxima, até que em 2016, Magrão teve que se afastar do trabalho por motivos de saúde. Nessa época, ele deixou a emissora e se aposentou definitivamente. Magrão faleceu na madrugada desta sexta-feira, 10 de novembro, aos 74 anos de idade. E apesar de já ter manifestado problemas de saúde há alguns anos, como uma pneumonia que teve em 2018, nos últimos tempos, ele estava bem. Segundo informações que foram divulgadas na imprensa, Magrão morreu de causas naturais. Nas redes sociais, vários famosos lamentaram o falecimento do diretor, como a apresentadora Sônia Abrão, que publicou uma foto ao lado do Gugu. Celso Portioli também ficou bastante emocionado com a perda do companheiro e fez uma homenagem a ele em seu perfil na internet. Hoje, dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão, o Roberto Manzoni, diretor de tantos programas que amamos no SBT. Ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do nosso grande diretor Magrão nesse momento difícil. Postou o apresentador, ao lado de imagens, ao lado de Magrão. Ele também fez questão de participar da cerimônia de despedida do diretor. O velório de Magrão aconteceu na manhã desta sexta-feira, no cemitério Bela Vista, de Osasco, em São Paulo. Celso Portioli abraçou os familiares e se mostrou bastante abatido em seu último adeus ao diretor. Magrão partiu deixando a esposa Marajoara e o filho João Gabriel, além da neta Beatriz. Outro grande amigo de Magrão era Uliminha, o conhecido assistente de palco do SBT. Ele também esteve no velório e participou ainda do sepultamento, ocorrido na tarde desta sexta-feira. O SBT emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do diretor. Perdemos um querido amigo e pioneiro da nossa caminhada, Roberto Manzoni, ou Magrão, como era carinhosamente conhecido em todo o meio televisivo. Ele tinha 74 anos, colega respeitado, profissional ímpar, amigo zeloso e carinhoso. Assim era Roberto Manzoni, disse a nota da emissora de Silvio Santos. Lamentamos muito a perda do diretor Magrão. Que Deus possa confortar os amigos e familiares. Ele vai fazer muita falta para a televisão brasileira. Que ele possa descansar em paz.